Música Doação do bem de família para filho não é fraude à execução fiscal, decide a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do colegiado reafirmaram o entendimento de que a alienação de imóvel que sirva de residência para o devedor e sua família não afasta a empenhorabilidade do bem de família e por isso não caracteriza fraude à execução fiscal. De acordo com os autos, após ter sido citado na execução fiscal, o devedor transferiu o imóvel para o seu filho. O juízo de primeiro grau não admitiu a penhora do bem, mas o Tribunal Regional Federal da Segunda Região reformou a decisão por entender que a proteção da empenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009, de 1990, não se justificaria quando o doador procurar blindar seu patrimônio dentro da própria família, mediante a doação dos seus bens para um descendente. No STJ, a Fazenda Nacional, em agravo interno manejado contra a decisão que deu provimento ao recurso especial do executado, alegou que o reconhecimento da fraude à execução fiscal afastaria a proteção do bem de família. O relator, ministro Gurgel de Faria, que teve o voto seguido pela primeira turma, destacou que os dois colegiados de direito público do Tribunal entendem que a empenhorabilidade é mantida ainda que o devedor transfira o imóvel que lhe serve de moradia, porque esse imóvel seria imune de toda forma aos efeitos da execução.